Pera aí, deixa eu aumentar mais aqui o som Fica ali o som Papel ali olhando, mas tá com medo tem Ai, vai começar Fala meu chegado, acabou de chegar aqui o carro da Celp Pra cortar a nossa luz Se não ia chorar de novo Mãe e papai, ela paga aqui a conta E aí galera, tudo bom? Mais um can... Fala meu chegado, tudo bem com vocês? Fala chegado e bonito, beleza? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, né? Então, deu já e eu nunca Primeiro dá um like aí e comenta Se inscreve lá no canal Tá de boa? Me segue no Instagram Vamos de rebota o... Galera, ela tá fazendo isso só pra mostrar esse anelzinho dela Que bosta, velho Vou dialogar com o nosso Instagram aqui E o Facebook Não, só o Instagram Só o Instagram mesmo E hoje nós vamos fazer a brincadeira lá Eu já E eu nunca A gente tá aqui dentro do carro Mas não é um vídeo de... É caminhão, tá? Não é um vídeo de música Playlist dentro do carro, não É um vídeo de eu já e eu nunca mesmo É o único lugar que a gente achou bom pra gravar E agora vamos pra... O vídeo Galera, vamos embora pra primeira pergunta Eu já briguei feio com meu irmão Só que de vez em quando a gente sempre dá umas... Não Eu A maioria das vezes eu que tiro o juízo dela Meus outros irmãos Eu também tiro o juízo deles E eu que tiro a foto da bunda dele Mãe, calma a boca Preta Tinha cabeluda Ai O que é que tem a ver? Ela é feia, porra Não tem nada a ver, galera Minha irmã, ela é nada a ver com nada Ela é doida Eu sou uma bebezinha gostosinha Bora ver quem faz a cara mais sexy Eu já mijei na rua Eu nunca Eu já Porque foi culpa dele Ah sim, eu mijo assim Eu disse pra explicar Calma Não foi com você Foi comigo Porque assim, né Eu tava lá com vontade de mijar Olha o que eu podia falar Bora andar Que passa a vontade Quando eu cheguei no posto de gasolina Que viu os caras lá enchendo lá Os bagulho lá do carro Ai que me deu vontade mesmo Só ir na correira Saiu mijo Pronto, galera Ninguém entendeu ela falando Eu vou traduzir tudo o que ela falou agora É que tava eu e ela lá Esperando minha mãe Não, não atrapalha-se não Pera aí, calma aí Aí Ela fez Vandinha, eu tô com vontade de mijar Aí eu fiz assim Vamos andar que passa Mas mentira, galera A vontade apertou mais ainda Aí, véi A menina começou a apertar Mas ainda dá vontade de mijar Ela começou a correr Ela correndo E o mijo assim No meio da rua escorrendo Mentira, foi quando eu cheguei no lugar Na frente da escola Então Aí manhã teve que comprar Uma Misericórdia Manhã teve que comprar Uma calcinha Uma calça Foi só a calça mesmo Uma calcinha não Eu já acabei de ter o outro Para minha mãe Quando fez algo errado Eu sempre Tu nunca Botei errado Calma a buga Véi Esse jota parece com a cabeça dela Bem pequenininho Sim Eu sempre entregava a ela Porque Pra eu não me lascar, né, véi Eu já soltei um pedro E nunca falei que fui eu Sou tira da escola Eu já Assim, eu falo assim Não fui eu não Mas todo mundo sabe que é rio É rio É rio, meu filho Mas todo mundo sabe que é eu, véi Por causa que eu começo a rir Quando eu peito Eu nunca fiquei Dois dias Sem tomar banho Tu passa cinco, Jani Não, deixa eu explicar ele, né, véi Assim, eu já passei Três, dois Eu lavo o pé Mas eu fico sem tomar banho Mas é por causa que Quando aqui chove Faz muito frio E aí Às vezes tem muito sapo Aí vai pro banheiro Não, isso não é explicação É porque eu tenho preguiça E eu puxei a A mim que não foi Eu nunca descei funk Funk Eu nunca descei funk Trancado No meu quarto Sem ninguém, véi Eu já, véi É muito massa É muito funk O pior de tudo é assim Você tá dançando no quarto E do nada Chega aquela pessoa olhando assim Papai Papai, mas foi que eu tô dançando Foi de meia noite Duda tava de meia noite Dançando lá Requebrando assim a bunda Aí papai meio que pegou ela assim Parou Aí qual foi tua reação? Eu Eu nunca cheirei Minha calcinha Ou minha cueca Pra saber se tá limpa Pera aí Já Assim eu sempre Eu nunca bebi escondido dos meus pais Nunca bebi Pergunta ali Meu namorado ali Ai, ai, ai Namorado Só vinho E nunca bebeu Mas foi com mãe ainda perto Eu já Mas eu não gosto de beber Na era no começo Agora eu não bebo não Eu nunca fui no mato E me releio No mato o que menina? Tô parecendo Chaves Por que tá errado aí, ó Olha como vou descrever Eu nunca vai de moto De me... É assim, pera É assim, é Porque ela não sabe Eu nunca caí de moto E me releio Eu já caí de carro Eu já... E a marca é isso aqui, ó Nossa, olha as minhas tetonas Duda já caiu de carro Vale E quando eu cheguei em casa Eu já pulei do carro também, né? E quando eu cheguei em casa Duda tava deitada Toda enrolada E levantou assim as pernas O lençol Quando eu olho pra perna dela Tava aparecendo um mocotó de poe Então ela ainda foi assim, ó Mandi Olha pra aqui Pois é Eu nunca tive ciúme da minha irmã Do meu irmão Me vira, bora Eu já Eu já Eu sempre Toda hora, bebê Véi, quando eu descobri Que essa menina Tinha beijada A primeira vez Eu acho... Eu fiquei meio que assim, ó Eu quase tive um treco, velho Próxima pergunta De novo, vai Próxima pergunta Nunca mais eu vou dormir Que é isso? Vai com dor Então galera O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal E compartilha Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem mais vídeo como esse Se vocês querem saber Mais de nós E foi isso aí, galera Vai meu peito Se liga com teu peito agora, tá? É isso aí, galera Terminamos o vídeo E até o próximo Dá um beijo pra eles Tchau Vamos embora Pronto, tá bom Então até o próximo, galera Falou É nóis Eu sou o Lula E vai mais pra lá Desce pra lá Desce Eu vou descer pra onde? Eu sou pra fora, né? E galera Tamo aqui começando mais um vídeo É eu que ia fazer Ah é Tudo é que vai fazer, vai Então, bebidas E aí, galera Com mais um vídeo aqui Com o mandinho Para de olhar aí, tá? E vamos fazer Eu já e eu nunca E mete o dedo no like E comenta lá, tá? Vai botar um batom, velho Não quero Vai, na moral Tá feio assim Vai lá botar um batom Cuida Não Vai logo Não Vai logo Não dá pra sair Vai, pode até a coisa Galera Não é um vídeo de playlist Vai botar logo o batom Pera Não Vou dar pausa aqui Até eu te botar o batom Ah, eu não quero botar porra de batom não Cuida Vai lá Vai logo Tu carro bonita de batom Cuida Antes que o papai chegue Tchau 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 Tchau